A Tomyotaki Cor e Corpo é quase como uma amostra panorâmica da obra da Tomyotaki, que tem a ênfase nos três principais suportes com os que ela trabalhou, a pintura, a gravura e a escultura. Selecionamos obras da própria coleção da artista, que mostram um pouco algumas das principais fases dela. São pinturas com cores em que ela utilizou a vida inteira, os tons de vermelho, o trabalho com o preto e também os tons de branco. A gravura fica muito evidente, uma gestualidade que a gente sempre relaciona um pouco com o corpo, que é realmente a manualidade da artista, isso é muito importante para a Tomy em todas as suas fases. A Tomy concebeu essas esculturas fazendo pequenos estudos em arames e depois eles eram fielmente transplantados para a escala maior. A Romelda Aيمément Aelecza Obrigado.